Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver uma imagem inédita, uma imagem histórica. Pela primeira vez, um CubeSat fez uma imagem do planeta Marte a partir do espaço. Vamos entender tudo isso, a importância de tudo isso. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal! Vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Como eu falo sempre, primeiro link na descrição, space-today-store.com. Vão lá, estampas exclusivas para todos vocês, space-today-store.com. Primeiro link na descrição. E eu falo também do botãozinho aí no YouTube para você se tornar membro do canal. Você clica aí, manda e-mail para space-today, site, arroba, gmail.com. E você fará parte do seleto grupo dos apoiadores do Space Today. Pode apoiar via patreon.com.br e via apoia.se barra space-today.com.br e todo mundo pode fazer parte do grupo dos apoiadores. E vamos ao vídeo de hoje, que é um vídeo que eu vou trazer aqui uma imagem inédita, algo que foi feito pela primeira vez na história da exploração espacial. Todo mundo aqui deve lembrar da sonda Insight, né? Que nós transmitimos o lançamento. Há cerca de seis meses atrás, a sonda Insight foi lançada para Marte. Ela chega em Marte no dia 26 de novembro. Falta aí pouquinho, pouquinho mais de um mês para ela chegar no planeta Marte. Ela é a primeira sonda que vai estudar o interior do planeta. Ou seja, uma missão aí muito interessante para a gente conhecer mais o nosso querido planeta vermelho. Não sei se vocês lembram também, mas essa sonda, ela levou dois CubeSats, chamado de Marco A e Marco B. E eles receberam um apelido carinhoso de Eve e Wally, do filme lá do Wally, né? Então, o Marco A e o Marco B são CubeSats. São satélites do tamanho de uma caixa de sapato, mais ou menos. E eles foram mandados como uma prova de tecnologia. Qual que é a ideia da NASA? É usar esses CubeSats depois como relay, né? Que a gente chama. Relay da informação. Ou seja, como se fossem retransmissores, tá? Isso aí vai melhorar a cobertura de retransmissão de dados de Marte. Essa é a ideia deles. E eles já passaram por coisas históricas. Primeiro, são os primeiros CubeSats no que a gente chama de espaço profundo. Depois, foram os primeiros a fazer uma manobra de correção de curso no espaço profundo. E até agora, eles estão sobrevivendo a tudo isso. E agora, acabou de ser publicado. Foi publicado ontem, na verdade. É a imagem que eu vou colocar aí pra vocês agora. Que é a primeira vez que um CubeSat faz uma fotografia do planeta Marte. Olha isso que impressionante. Isso aí é a primeira vez na história que isso acontece. Essa imagem que vocês estão vendo aí é uma imagem histórica, tá? A imagem, ela foi feita no dia 3 de outubro de 2008, de 2018. E o planeta Marte, que tá fotografado aí, ele tava a uma distância de 12,8 milhões de quilômetros do CubeSat. Então, esse é aquele pontinho vermelho aí que tá anotado aí. 12,8 milhões de quilômetros de distância. Os CubeSats, eles têm uma trajetória própria, porque eles vão ter que estar posicionados num lugar certo na hora que a Insight for pousar, porque eles vão ajudar na retransmissão desses dados. Então, eles... Eles... Pra que eles atinjam esse ponto, né? Eles vão ter que percorrer ainda 85 milhões de quilômetros. E até agora, esses CubeSats já percorreram 399 milhões de quilômetros. Ou seja, né? Eles já quebraram todos os recordes, já tá praticamente... Pelo menos uma parte da tecnologia tá provada, porque até então era dúvida se esse tipo de satélite resistiria ao espaço profundo. E eles estão aí mostrando que eles resistiram muito bem. Você pode ver aí na imagem. A imagem aparece em outros pedaços da cobertura térmica, outros detalhes aí. Essa imagem foi feita com a câmera grande-angular do Marco B, que é o WALL-E, tá? E... E essa imagem, ela foi feita com um objetivo. O objetivo foi de parametrizar a exposição dela pra mostrar o planeta. Foram feitas várias imagens. Em muitas delas, eles não viram nada. E aí, eles foram mudando ali, né? Os parâmetros e tudo mais. E nessa aí, eles conseguiram, então, detectar o planeta vermelho. Foi uma festa lá, pelo que eu li aí, que o pessoal tá falando. Foi muito comemorado, porque é como eu falei, isso aí que vocês estão vendo. Essa imagem é uma imagem histórica. Os CubeSats, eles têm aí um futuro muito promissor. Um futuro aí, pode revolucionar a comunicação, pode revolucionar o setor, né? Aeroespacial. Em vez de você mandar um satélite de toneladas, você consegue colocar numa caixa de sapato boa parte dessa instrumentação. Então, você manda isso aí. Isso aí depois fica mais fácil até de você queimar numa órbita, de poluir menos a órbita da Terra. Ou seja, tem várias vantagens dos CubeSats. E o pessoal tá investindo pesado, tanto que tá aí, né? O primeiro CubeSat a tirar uma foto do planeta Marte. Lembrando que a Hayabusa, aqueles, os rovers e os landers, é como se fossem CubeSats também. Eles são pequenininhos, né? Tem 17 centímetros de comprimento. E eles descem, desceram ali no asteroide. E esse aí que vai chegar em Marte. Vamos acompanhar. Dia 26 de novembro é o pouso da Insight em Marte. Vamos estar acompanhando aqui. Vamos ver qual vai ser o trabalho dos CubeSats. Vamos ver se eles fazem o trabalho que eles foram programados para fazer direitinho. E com certeza vão trazer muita novidade sobre o Marco A e o Marco B, Yves e Wally, os dois CubeSats da missão Insight. Então tá aí a imagem histórica pra vocês. Primeira vez na história da ciência espacial. Primeira vez na história da conquista espacial que a gente tem uma foto do planeta Marte feita por um CubeSat do espaço. A 12, a 13, né? Vamos arredondar. 13 milhões de quilômetros do planeta. Esse então era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe. Tapa no dedão, voadora. Com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico. Compartilha, favorita, se inscreve no canal. Se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto, dia e outurnamente, na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí E aí